E agora eu mudo de assunto para dizer que foi lançado no início desta semana pela paróquia de São João Batista o cartaz da festividade do padroeiro de Cametá que já começou os preparativos para a maior festa religiosa e cultural do Baixo Tocantins. A apresentação do cartaz da festa de São João foi feita durante a missa do último domingo na Catedral de Cametá. O cartaz é o primeiro anúncio da maior festa religiosa e cultural do Baixo Tocantins, trazendo consigo a ansiedade do mês mais animado de Cametá com as tradicionais comidas típicas, danças folclóricas, terreiros juninos, apresentações de quadrilhas e as celebrações religiosas. A Diocese de Cametá e a paróquia de São João se unem para oferecer uma programação repleta de fé e reflexão, como explica Lucas Redig, design e criador do cartaz. Sim, a partir de janeiro, quando a gente tem a Assembleia Paroquial, que a gente define o tema, o tema da festividade deste ano, bem como as prioridades que a igreja irá celebrar este ano. Então, este ano, a igreja, no mundo todo, a convite do Papa Francisco, é o ano dedicado à oração. É o ano dedicado à oração e preparação ao jubileu de 2025, que irá acontecer ano que vem. Então, a partir daí, que é escolhido o tema, e aí o cartaz é montado em cima, em base do tema escolhido na Assembleia Paroquial. E o cartaz de São João, ele vem trazendo várias simbologias. Isso, esse ano, o cartaz de São João, em destaque, a cor azul, simbolizando as noites festivas de São João, as noites estreladas de São João, com as bandeirinhas, os balões. E esse convite que o São João faz, a oração. Por isso, o cartaz de São João está uma espécie de um altar, um altar e aos pés dele a palavra de Deus. Com base na palavra de Deus, é esse convite à oração. E faltando um pouco mais de dois meses para o início da festa, a preparação já começou, com a ida da imagem peregrina pelas ruas, comunidades, instituições de ensino, empresas, casas de saúde e visita pelas comunidades, paróquias e cidades da diocese de Cametá. A gente também apresenta a camisa, né, da festividade deste ano, que está à venda já na paróquia, né, no valor de 25 reais. E aí começam também as peregrinações de São João. A partir que eu apresento o cartaz, começam as peregrinações de São João nas instituições, nas paróquias, nas comunidades de nossa paróquia e das paróquias vizinhas também. A partir do ano de 2020, né, por conta da pandemia, né, então, o cartaz de 2020, pra cá, a gente está usando a imagem, né, original do padroeiro, né, visto que a gente como se celebra, apesar de celebrar a natividade de São João, né, do São João Menino, mas a gente quer enfocar a imagem do padroeiro, a imagem centenária do padroeiro, né, que está aqui na catedral, né, a original, que é o principal símbolo religioso do município e da nossa diocese também hoje, né, que também como patrono da diocese. Tá muito lindo o cartaz mesmo, né, lindo o cartaz de São João Batista. E já está disponível lá na Secretaria da Paróquia, tá, atrás aí da catedral. E você pode também adquirir a sua camisa, como o Lucas Redig falou, tá, aí na matéria, procurar coordenação. E, claro, quem quiser também fazer, ajudar, né, a dar o apoio a essa grande festividade aqui da nossa região, só procurar também a paróquia.